Música Então galera, agora para tratar esses riscadões aqui, né? A gente vai usar o Meguiar Scratch X 2.0 Esse aqui tem um nível de abrasividade bem bom para esse tipo de coisa Se não sair tudo, a gente vai ter que aplicar a técnica da lixa Que é lixar com lixa 3 mil e 5 mil talvez e depois vir polindo Mas eu acredito que isso aqui vai tirar a maior parte disso aqui Principalmente aqui, tá? Aqui embaixo eu já não sei porque ele é um pouquinho mais profundo E daí como é que eu sei se ele é mais profundo ou não? Como eu fiz antes, ó Joga a água Se com a água desaparecer o risco, significa que ele é um risco superficial Agora se o risco não desaparecer, aí significa que o risco é um pouquinho mais profundo Aí vai exigir a lixa, ok? Então vou esperar dar uma secadinha aqui e vamos começar o processo de polir Lembrando que conforme o manual que está aqui atrás Às vezes você precisa passar duas, três ou até quatro de mão Para tirar toda a riscada desejada Então vamos lá Só uma boa quantidade aqui Dá uma embebedada aqui e vamos lá Eles falam para usar uma esponjinha da Maguire's Mas como eu não tenho essa esponjinha e não encontrei para vender porque está em falta Uma flanelinha microfibra vai dar o mesmo resultado Só tem que usar ela dobrada assim para ela ficar uniforme Então vamos lá Passa uma vez, espalha bem o produto Eu ainda não passei ali embaixo Passando só aqui em cima Aí depois dá uma pulidinha E vê o resultado Não ficou bom? Faz todo o procedimento de novo Então vamos lá Já deu uma aparência legal aqui Olha só O negócio realmente é poderoso Na primeira passada já tirou um monte do riscado Vou pôr aqui para vocês verem, olha Aqui ó Ficou uma marquinha aqui Mas ó Praticamente sumiu tudo Tem um pouquinho aqui Que eu não passei direito E aqui embaixo ó Olha a diferença Realmente Produtinho do poder Vamos lá de novo Vamos lá 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 E voilá, agora sim efetivamente saiu, que coisa louca isso aqui velho, não tava botando muita fé nele não, mas olha que poderosinho esse produto hein, vamos só tentar corrigir aqui em baixo, que é aqui onde tem a maior marca, vamos ver se ele vai ter o mesmo efeito. E voilá, acho que já deu um bom resultado, vou mostrar com a câmera para vocês aqui bem pertinho, já saiu as marcas brancas, ficou bem pouquinho de marca, mas bem pouquinho mesmo. E uma coisa importante é que assim, não pode usar politriz para esse tipo de aplicação, tem que ser com um poninho microfibra ou com esponjinha, beleza? É isso aí galera, mais esse trabalho feito, ainda tem mais um para mostrar para vocês. até a próxima. Aqui onde tinha não tem mais, sumiu, que resultado maravilhoso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto